Hum, vale tudo! Uma das maiores telenovelas brasileiras de todos os tempos. O Brasil queria conhecer mais Raquel Ascioli, Maria de Fátima, Odete Rotman e quem a matou. Eu vou já te contar. Grandes atores participaram dessa que com certeza foi uma novela inesquecível. Alguns deles já partiram e vão deixar muita saudade. Eu vou te contar uns segredos e também matar a saudade de Vale Tudo. Então curte, comenta, compartilha. Plata social começando! Oi gente, e aí? Tudo bom? Com saudade de Vale Tudo? Juro pra você que já assisti várias vezes. É uma super, uma grande novela. Bom, claro que eu vou te contar quem matou Odete Rotman e porquê. E também mostrar os atores que participaram dessa novela e já partiram, infelizmente. Mas eu vou te contar um breve resumo pra que você relembre grandes fatos dessa novela. Beatriz Segal era Odete Rotman, uma mulher super poderosa que fazia de tudo pra mandar e comandar a vida das pessoas. Raquel Asciori era a Regina do Arte, uma mulher batalhadora que fez de tudo e conseguiu vencer na vida honestamente. Mesmo vivendo num Brasil cheio de maracutaias, corrupção, jeitinho brasileiro. Tinha problemas de alcoolismo, tinha histórias engraçadas e teve, claro, grandes temas polêmicos nessa novela. Por isso foi um grande sucesso. Mas alguns atores que participaram de Vale Tudo, infelizmente partiram. Nos deixaram, mas marcaram a história da nossa TV. Quer saber quem? Confere agora. Vamos começar falando sobre Adriano Reis. Ele que era um galã da TV brasileira, era o Renato Felipelli. Empresário, dono da revista Tomorrow em Vale Tudo. O ator faleceu aos 78 anos em 2011, vítima de câncer. Seu último trabalho na TV foi em Os Mutantes 2008-2009, mas ele fez também em A Lua Me Disse. Trabalhou no SPT, na Globo, na Record e era um grande ator. Beatriz Segal era Odete Rotman, uma mulher odiada em Vale Tudo. A atriz faleceu em 2018, aos 92 anos. Ela fez seu último trabalho na TV em 2015, em Os Experientes, depois de reclamar da Globo que não ganhava mais papéis. Atuou também lado a lado, clone Barriga de Aluguel e muitas outras novelas. Confesso a você que admirava Beatriz Segal. Cláudio Corrêa e Castro eram caras super do bem em várias novelas. Ele era o Bartolomeu, pai do Ivan, personagem do Antônio Fagundes. O ator faleceu em 2005, aos 77 anos. Seu último trabalho na TV foi no mesmo ano, em Zorra Total. Mas ele trabalhou também em Chocolate com Pimenta, Cubana Khan, Tieta. Muita gente lembra com saudade desse super mega ator. O Fábio Junqueira era o Fred, amigo do Ivan, personagem do Antônio Fagundes. O ator faleceu em 2008, super jovem, 52 anos, de edema cerebral. Seu último trabalho na TV foi em Escrava Isaura, da TV Record, em 2005. Ele também fez Mulheres Apaixonadas. Seu último trabalho na Globo e no sucesso O Clone, em 2001. O ator Fernando Almeida era o Gildo, assistente, menino que começou lá de baixo com Raquel Ascioli, a Regina Duarte. O Fernando Almeida faleceu super jovem, 29 anos, em 2004, quando saía de um baile funk no Rio, acabou assassinado. Ele foi casado com Antônia Fontenelle na vida real e tem um filho com a atriz e a apresentadora. Seu último trabalho na TV foi em 2001, em A Padroeira. Emilcio Frois era o Cardoso. Foi uma participação especial em Vale Tudo. O ator participou de várias novelas como Desejo, Um Sonho a Mais e ele faleceu aos 84 anos, em 2005, vítima de falência múltipla dos órgãos. Tinha também Ivan de Albuquerque, que fez uma pequena participação como Laudenlin. Ele faleceu em 2001, aos 69 anos. Seus últimos trabalhos na TV e no cinema foram Orfeu, em 99. Ele também participou das novelas Zazar, Explode Coração, entre vários outros sucessos da TV brasileira. Grande ator, deixou saudade. Quem também deixou saudade foi Dona Pequenina, que era a personagem da Lourdes Maier, em Vale Tudo. Lourdes participou de várias novelas em vários canais. Entre elas, Chica da Silva, em 1996, na Manchete. E também na Globo, Anos Rebeldes. Fez cinema, teatro, TV. A atriz faleceu aos 76 anos, em 1998. Se você assistir Vale Tudo, vai se apaixonar por Dona Pequenina. Muito talento, Lourdes Maier. Marco Manzano fez uma participação, já no finalzinho da novela, era o Príncipe Giovanni. E foi a forma como Maria de Fátima conseguiu ficar rica. O Marco faleceu em 2020, aos 61 anos, com problemas cardíacos após uma cirurgia. Ele também participou da novela de Corpo e Alma, mas sua fama veio mesmo como apresentador do Clube das Mulheres. Maria Isabel Lisandra fez uma participação como Marisa, em Vale Tudo. A atriz era super famosa, super querida. Fez vários papéis importantes na TV brasileira. Ela faleceu aos 72 anos, em 2019, vítima de pneumonia. Seus últimos trabalhos na TV foram na minissérie Mulher, em 1998. Ela também fez Labirito, Filhos do Sol, entre vários outros trabalhos. Paulo Porto ficou o mais famoso no Brasil no cinema. Sua única novela, sua única participação na Globo, foi com o personagem Queiroz, em Vale Tudo. O ator faleceu aos 81 anos, em 1999, deixando grandes obras no cinema. Sebastião Vasconcelos fez uma pequena participação no início de Vale Tudo. Era o salvador, pai da Raquel Ascioli, Regina Duarte, e avô da Maria de Fátima, Glória Pires. Bom, ele deixou uma casa, e aí a neta vendeu a casa e deixou a mãe morando na rua. O Sebastião Vasconcelos faleceu em 2013, aos 86 anos. Seu último trabalho na TV foi em Os Mutantes, 2008. Turíbio Ruiz fez muitas participações em novelas da TV Globo. Em Vale Tudo, ele era Gomes. O ator faleceu aos 90 anos, em julho de 2020, vítima de um AVC. Seu último trabalho na TV foi em Araguaia, 2010. Mas ele fez também Caminho das Índias, O Profeta e mais de 20 novelas, na Globo, Manchete e Record. Zeny Pereira era Zezé. Ela era a doméstica que cuidava da casa do Bartolomeu, Cláudio Corrêa e Castro. A atriz viveu até os 77 anos, em 2002. Ela também fez Pátria Minha, seu último trabalho na TV em 94, vários episódios do Você Decide, e claro, contracenou com Regina Duarte em A Rainha da Chucata, grande sucesso da TV brasileira em 1990. Zilka Salaberry é uma das grandes atrizes de nossa história. Ela fez uma pequena participação em Vale Tudo, mas com um grande personagem. A Ruth, mulher que desmascarou Odete Rodman, Beatriz Segal, na empresa para a família e para seus sócios. Seu último trabalho na TV foi em 2002, na novela Esperança. Ela faleceu aos 87 anos, em 2005. Grande, grande atriz. Mas afinal, quem matou Odete Rodman? Você sabe, não sabe? A gente já deixou algumas pistas aqui no vídeo. Bom, vale lembrar que Odete Rodman, Beatriz Segal, foi assassinada em seu apartamento no Rio de Janeiro. Quem a assassinou foi a personagem da Cássia Kiss, a Leila. Bom, ela achava que o Marco Aurélio, o Reginaldo Faria, estava com sua amante nesse apartamento e acabou atirando sem querer e matando a Odete Rodman. E aí? O Brasil parou para ver Vale Tudo. E você? Assistiria novamente essa novela? Então, assina nosso canal, curte, comenta, compartilha, que sempre a gente conta os babados das novelas que marcaram a sua e a nossa história, bloco social. Tchau, tchau!